Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como é que você ativa as linhas de grades ou o grid na sua Canon SL3. Acompanha aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados aqui nesse canal. Eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais como este, onde eu vou mostrar pra vocês como é que você ativa as linhas de grade ou o grid na sua Canon SL3. E por que é importante você ter o grid ou as linhas de grade mostradas no display da sua câmera? As linhas de grade são importantes para que você possa fazer o enquadramento do seu assunto, do objeto que você quer fotografar, dentro daquilo que nós chamamos de regra dos terços. Essa regra dos terços é uma regra bem importante na fotografia, porque com ela você consegue fazer uma composição ou um enquadramento da sua imagem, da sua foto, de uma forma mais harmoniosa. Ela tem como princípio o seguinte, quando você posiciona o seu objeto num dos cruzamentos, desses cruzamentos que eu estou mostrando aí na tela, dentro desse grid, dentro desse grid 3x3 aí, que é o grid da regra dos terços, você consegue então ter uma foto mais harmoniosa, uma composição mais harmoniosa. Na verdade, você utilizando o grid, colocando o seu objeto ou o seu assunto, dentro desses pontos, que são os pontos de ouro da regra dos terços, você consegue chamar mais a atenção da pessoa que vai ver a sua imagem, vai ver a sua foto, e isso vai melhorar a sua fotografia. Muito bem, só lembrando novamente que esse vídeo faz parte da série Dominando a Canon SL3. Se você perdeu algum vídeo dessa série, onde eu falo tudo, absolutamente tudo sobre esta câmera, dá uma olhada na descrição ou nas telas finais desse vídeo, onde eu vou deixar os links para essa playlist com vários vídeos sobre a Canon SL3, onde você vai dominar essa câmera e vai sair fotografando e gravando vídeos com ela de forma bem profissional. Beleza, então, agora vamos ver como é que a gente faz para ativar aqui no display LCD as linhas de grade ou grid, que é um elemento bem importante na hora de você fazer o enquadramento ou a composição das suas fotos e até mesmo dos seus vídeos. Vamos lá. Muito bem, para ativar as linhas de grade na sua Canon SL3, você vai vir aqui em menu, vai escolher a quarta opção, que é configurações de função, que é esta opção que tem o ícone da chave de boca, vai entrar nesta opção de menu, vai até a quarta opção do submenu e aqui você já vai ver grade ao capturar. Perceba que está desativada, você entra nessa opção e aí você vai ter três opções, o padrão 3x3, que é o padrão mais comum que os fotógrafos utilizam, o padrão 6x4, que faz uma linha de grade um pouco mais intensa e o padrão 3x3 mais diagonal, também utilizado aí. Eu vou escolher aqui o padrão 3x3 para vocês verem como é que fica. Escolhido uma vez o padrão, você toca no menu, sai para a captura e percebam que você já tem aqui as linhas de grade na sua Canon SL3. Só a título de curiosidade, aqui está o padrão 6x4, percebam que divide mais a tela do seu LCD. E agora o padrão 3x3 com linhas diagonais. Percebam que existe o jogo da velha e uma linha diagonal nesse sentido e a outra nesse sentido. Então, esse também é um outro padrão de linhas de grade na sua Canon SL3. Beleza, agora presta atenção no recado legal que eu vou deixar para vocês aqui. Aqui na descrição do vídeo, bem como nas telas finais, vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist é a playlist dominando a Canon SL3. A segunda playlist é a playlist melhores câmeras para você gravar vídeos para o YouTube. Então, essa playlist eu apresento várias câmeras M50, SL3, SL2, enfim. E tem até um vídeo onde eu apresento as melhores câmeras de 2022 para você comprar. Basta você acessar aí os links na descrição ou nas telas finais que os vídeos estarão lá totalmente de graça para você maratonar. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.